Fim de ano sempre é época de retrospectiva, e um tipo de retrospectiva anual que ultimamente tem dado bastante orgulho é o dos jogos brasileiros lançados ao longo do ano. 2022 foi marcado por inúmeros lançamentos indie brasileiros de qualidade que povoaram os mais diversos gêneros e em praticamente todas as plataformas do mercado, passando por consoles, computadores e celulares. Com isso dito, bora destacar alguns dos nossos favoritos que estrearam nos últimos meses. Tem algo de estranho na pacata cidade de Treze Trilhas, e cabe ao jornalista investigativo Roberto Leite Lopes desvendar os macabros rumores que giram em torno, principalmente, do hotel Santa Dinfina. Fobia sem Dinfina Hotel é um impressionante jogo de terror que mistura o clássico do gênero nos moldes de Resident Evil e Silent Hill, com experiências mais contemporâneas do estilo, a la Amnesia. Um mundo completamente dominado pela violência é o cenário para No Place for Bravery, um jogo de ação 2D com visão de cima que se inspira em Sekiro para criar uma mecânica de combate desafiadora, mas muito satisfatória. A experiência tem destaque pelos belos visuais 2D e pelo caráter sombrio da história, que deixa marcas nos jogadores. Um estilo visual único, multiplayer para até 4 pessoas e muita pancadaria no bom e velho estilo beat'em up. Essa é a combinação que dá vida a Josh Journey Darkness Totens, um subestimado, porém ótimo jogo BR lançado em 2022. Inspirado por um dos primeiros grandes indies, o Castle Crashers, a aventura se destaca pelos gráficos à la desenho animado dos anos 2010, tipo Hora da Aventura. Softstar é a prova de que o indie brasileiro consegue fazer jogo de qualquer tipo. Trata-se de um shoot'em up vertical de navinha, da maior pegada dos clássicos da Treasure e da Cave. O jogo usa uma belíssima pixel art para criar uma experiência contemporânea, mas que parece tirada de uma máquina do tempo vinda dos anos 90, cheia de chefes e até mesmo finais diferentes dependendo da performance do jogador. Talvez o mais ambicioso dos jogos brasileiros lançados em 2022, Dolmen não fica no mesmo patamar dos títulos que o inspiraram, como, claro, Dark Souls, mas ele tem um charme e uma temática únicos. Combinando combate corpo a corpo e tiroteios, o jogo de ficção científica obriga o jogador a nunca baixar a guarda para explorar o perigoso planeta Revion Prime. Também temos Jogos Adventure Point & Click brasileiros, a exemplo de Lunar X, uma aventura muito pessoal situada no passado da capital maranhense de São Luís. Belas ilustrações e animações desenhadas à mão criam atmosfera para os desafiadores quebra-cabeças que separam o jogador das respostas para os mistérios por trás dos tremores que estão destruindo prédios da cidade. Outra aventura intimista lançada em 2022 é Hazel Sky, a história de um engenheiro em treinamento que precisa consertar, construir e pilotar fascinantes máquinas voadoras por um mundo 3D com uma vibe muito reconfortante. Fica o destaque para a lore do mundo, que é contada aqueles jogadores mais interessados em explorar todos os cantos do mapa. Mas e aí, você jogou algum dos Indies BR que a gente mencionou nesse vídeo? Tem alguma outra recomendação que talvez a gente tenha deixado para trás? Conta para a gente aqui nos comentários e não se esquece de seguir o canal e clicar no sininho para receber notificação assim que tiver conteúdo novo aqui no The Enemy. Abraço!